Ele foi identificado como Fabrício Luiz Pereira, de 40 anos. Foi o que aconteceu com ele, já se ele encontra, já calma. Ele foi assassinado com três tiros na cara. É na cara mesmo, não é no rosto, não é na cara. Isso aconteceu ontem lá no Conde, acompanha comigo. Uma vítima de sexo masculino, ela foi alvejada por tiros provenientes de arma de fogo. Foram localizados três orifícios de entrada, três tiros, né, pro pessoal entender. Na região da face, tanto nessa região, quanto no lábio superior, quanto na orelha também. Não há tiro nas costas, não há vestígios de tentativa de defesa, as mãos não apresentam nenhuma tentativa de luta. E apenas esses tiros. Não há em nenhuma outra parte do corpo. Doutora, algum ferimento de arma branca, como foi dito aqui? Sim, o histórico conta que os agressores, os possíveis agressores, eles portavam arma de fogo e um facão. Mas na vítima, só foram localizados ferimentos provenientes de arma de fogo. De facão, não. Olha aí. Crime característico de execução. E execução com requisto e crueldade. Como assim, Jocelyn? Preste atenção. Foram pra matar e atiraram na cara dele. Geralmente, a bandidagem faz isso quando o cara é X novo. O que é que é X novo? Vou contar. O cara que tem a boca grande, que entrega, que dá o serviço. É assim, a linguagem da bandidagem. O cara que dá o serviço. Tiraram pra matar. Eita, Jesus. Vamos falar da...